Em relação ainda à mobilidade, Carlos Antônio, nós vamos implantar em Goiânia, não é ciclovia para passeio não, é ciclovia que vai ligar dos bairros mais da periferia até os terminais, como é feito nas grandes cidades, e ali criar psiquetraios, com isso você integra o transporte coletivo. Mas nós temos que pensar também, Rubem Salomão, nas pessoas, que Goiânia, eu acho que o Carlos não sabe disso, é a cidade que tem a maior quantidade de motocicletas proporcional do país. Então nós vamos criar um modelo próprio para Goiânia, motovias, do lado direito da pista, das grandes avenidas, para evitar que as pessoas morram ou sejam feridas, para reduzir o número de pessoas que vão entrar nos cais dos hospitais, isso tem os motociclistas, foi um pedido dos mototáxis, das pessoas que entregam mercadorias em Goiânia, foi um pedido para o delegado Valdir, nós vamos criar as motovias, para que elas circulem em um local adequado. Então vai ter ciclovia, motovia, faixa exclusiva de ônibus e aí o espaço para o carro. É, na verdade, as vias devem ser priorizadas para a circulação. Nós queremos incentivar em Goiânia os estacionamentos verticais. E criando esses estacionamentos verticais serão, viu, Carlos Antônio, os estacionamentos verticais serão uma fonte de renda para financiar o transporte coletivo. Outra fonte de renda, nós queremos criar pontos de ônibus com conforto. Hoje muitos locais, seja na Noroeste, na Oeste, na Leste, a maior parte não tem ponto de ônibus. Quando tem ponto de ônibus não é coberto, é todo cheio de adesivo, de propaganda de várias outras pessoas. Nós queremos transferir esses pontos de ônibus para a iniciativa privada e ali cobrar propaganda oficial e essas verbas também serão utilizadas para subsidiar o transporte coletivo.